Olá meus irmãos do canal Evangelizando com Maria, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês as 15 promessas de Maria Santíssima, nossa mãe, para quem reza o Santo Rosário todos os dias, são promessas magníficas de grande amplitude que levará as nossas almas para o céu. Primeira promessa, quem me servir constantemente rezando o meu Rosário, receberá qualquer graça especial. Segunda promessa, a todos aqueles que devotamente rezarem o meu Saltério, prometo a minha especialíssima proteção e grandes graças. Terceiro, o Rosário será uma arma potentíssima contra o inferno, destruirá os vícios e o pecado e abaterá as heresias. A quarta promessa, o Rosário fará florescer as virtudes e as obras santas, fará conseguir as almas as copiosas misericórdias de Deus, desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo e os levantará o desejo das coisas eternas. Quinta promessa, a alma que se recomendar a mim com o Rosário não perecerá. Sexta promessa, todo aquele que rezar devotamente o Rosário com a contemplação dos seus sagrados mistérios, não será oprimido pelas desgraças, não será castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se converterá se for percador e conservará em graça, se for justo e se fará digno da vida eterna. Sétima promessa, os verdadeiros devotos do meu Rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Oitava promessa, os que rezarem o meu Rosário terão em vida e na morte a luz e a plenitude da graça e em vida e na morte serão admitidos a participar dos méritos dos bem-aventurados do céu. Nona promessa, os devotos do meu Rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Décima promessa, os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão grande glória no céu. Décima primeira promessa, tudo que for pedido pelo Rosário será concedido. Décima segunda promessa, os que propagarem o meu Rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. Décima terceira promessa, eu, conseguido o meu Divino Filho, que todos da confraternidade do Rosário tenham por seus confrades todos da corte celeste em vida e na morte. Décima quarta promessa, os que rezarem o meu Rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu Unigênito. Décima quinta promessa, a devoção ao meu Rosário é um grande sinal de predestinação. Então, fica aí essas promessas, essas quinze promessas de Nossa Senhora, que na verdade, meus irmãos, foi através de uma aparição da Santíssima Virgem ao Patriarca São Domingos e ao Beato Alano de La Roche e vem referidas nas obras do próprio Beato Alano, que foram publicadas em Mola no ano de 1847. Então, fica aí essas quinze promessas maravilhosas de Nossa Senhora. Então, aquilo que eu falo, meus irmãos, rezem o texto. Se não tem como rezar o Rosário porque está cansado, porque também isso não é desculpa para não rezar o Rosário, rezem pelo menos o texto todos os dias. Nossa Senhora já disse que tem promessas para quem é fiel ao Santo Teço, ao Santo Rosário. Acredite, meus irmãos, nesta espiritualidade. Eu sou testemunha viva que já recebi muitas graças através da minha fidelidade ao Santo Teço. Todos os dias da minha vida eu rezo o texto. Quando eu não consigo rezar o texto por alguma ocasião, eu sempre peço perdão à Nossa Senhora. Rezo pelo menos umas três a dez Avemarias em honra ao Imaculado Coração de Maria e pedindo perdão por não ter rezado o texto naquele dia, naquele momento. Mas, com certeza, no outro dia eu já estou lá fiel ao meu Santo Teço, né? Que às vezes, infelizmente, não é todo dia que é igual ao outro dia, né? E acontecem outras coisas para a gente fazer e não dá tempo. Mas, seja fiel, seja fiel ao Santo Teço, pois a Mãe de Deus, a Nossa Mãe, tem promessas para quem é fiel ao Santo Teço ou ao Santo Rosário. Nossa Senhora em Fátima já deixou isso bem claro, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessas quinze promessas de Nossa Senhora e que todos, nós, através dessa devoção ao Santo Rosário e ao Santo Teço, se tornem pessoas santas, pessoas com muitas virtudes boas, muitas virtudes do céu. Porque, para nós cristãos, o nosso objetivo maior é um dia se encontrar com Jesus no céu. é estar na eternidade, é ser santo, é ter as virtudes de um santo. A gente não vira santo do dia para a noite ou da noite para o dia, não. Ser santo é uma batalha. É uma batalha diária contra os pecados. É uma batalha que nós temos que combater as tentações do demônio, do nosso inimigo, do inimigo de Deus. Então, ser santo é batalhar. Batalhar espiritualmente para o pecado não tomar conta da nossa mente, do nosso corpo, e da nossa espiritualidade. Deus abençoe a todos. Até mais. Até mais. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.